Bom dia! Olha esse macarrão, como que eu fiz, né? Hoje eu fiz ele branco, né? E pôs aí uma cebolinha, coloquei uma linguiça. Gente, olha pra vocês verem que coisas maravilhosas! Olha, curte aí, comenta aí, gente, pra vocês verem que delícia desse macarrão com linguiça. Olha pra vocês verem. Precisa aí falar o que vocês gostam, se vocês não gostam. Olha aqui o arroz aqui, graças a Deus, né? Tudo pra glória do Senhor. A gente louvou um adeus por tudo. Curte aí, deixa o seu like aí, por favor. Se tiver agora outra panela de arroz, outra panela de arroz aí, tá vendo? Graças a Deus que a gente... Tô terminando de fazer o almoço e é só benção e vitória. Olha aí! Gente, que macarrão maravilhoso! Ajuda aí, curte aí, deixa o seu like, comenta, né? Todos aqui que estão me ajudando, eu agradeço vocês, né? Comenta esse canal maravilhoso. Olha aí, como é que tá lindo, gente! Maravilhoso! Glória a Deus! Deus abençoe, porque aqui tá uma correria, né? Mandar criança pra escola.